Salve, salve galera! Tudo bem? Em meio de semana agora, a gente já tá na meiuca da semana e os paulistas, hein? Não foram bem não, hein? Ninguém se deu bem na rodada, São Paulo perdeu lá na Sul-Americana, o Corinthians perdeu na Copa do Brasil e o Santos só empatou. Tivemos o Clássico aqui na região e o Beck continua 100% na Bezinha. E também a gente tem o Novo Horizontino, muito bem e muito mais. Como sempre, você pode participar com a gente aqui no nosso SBT Zap, manda aí a sua mensagem, encha a nossa caixa postal, a nossa mensagem aqui no nosso celular, 18991437891. Senhoras e senhores, hoje o nosso aniversariante. Abre aqui, o nosso aniversariante. Sensacional, aumenta o volume aí, Fabão, aumenta o volume. Boa, Caio Esteves. Antes de você falar, Caio, temos uma mensagem pra você no telão. Dá uma olhada aqui. Mentira, pegadinho do postão. O que é que é isso, rapaz? Nem tanto, nem tanto. Você quer me matar, Caio. Você quer me matar. Depois da surpresa da sexta lá, pelo amor de Deus, chega de surpresa. Boa tarde, parabéns, Mário. Boa tarde, valeu, Mário, obrigado. Deus te abençoe muito. Obrigado, boa tarde pra todo mundo aí de casa. 29 aninhos, vamos que vamos, né? Boa. Mas é o que você falou, né? A rodada foi bem mais ou menos. 29 com um corpinho de 27. Corpinho de... isso é quieto. Mas vamos que vamos. Eu acho que a derrota do São Paulo, a gente vai falar bastante, mas só pra fazer um abre, a derrota do São Paulo realmente é ruim, mas a do Corinthians, pra mim, tem um peso muito pior do que a derrota do São Paulo. A gente vai falar bastante. Você perder em casa pra um time de Série B, assim, realmente mostra... É um fiasco. É um fiasco. Tem a chance de classificar, mas realmente o resultado foi péssimo. O jeito que o resultado foi construído no jogo, eu vi o jogo inteiro, foi muito ruim, muito ruim mesmo. Vamos falar bastante disso e vamos abrir falando do Santos. O Peixe perdeu a oportunidade de fazer a diferença na Vila. Empatou em 0x0 contra o Ceará. O Peixe teve o Lucas Veríssimo expulso no fim do primeiro tempo. Já, já a gente vai mostrar o lance pra você. Ele disputou a bola no alto e acertou a cabeça do Rafael Sobbs. Mesmo com a expulsão, o Santos foi bem. Foram quatro chutes diretamente no gol contra três do Ceará. A posse de bola também ficou 52% pro Ceará e 48% pro Santos. A gente vai dar agora uma olhada no lance que originou a expulsão e o árbitro que foi alertado pelo VAR. Dá uma olhada aí. Vamos mostrar aqui o momento em que o Sobbs tomou o lance. Na verdade, foi uma voadora. Só pra lembrar, por que sangrou a cabeça do Sobbs? Porque a trava é uma trava alta, é uma trava de alumínio. E lógico que não tinha como. Mas o Marcelo de Lima Henrique, que é o árbitro... Não, Marcelo. Na verdade, esse árbitro é do Rio de Janeiro. Depois a gente vê o nome dele certinho. Mas esse árbitro do Rio de Janeiro, ele é, pra mim, o pior árbitro da CBF, do quadro de árbitro da CBF. Ele é péssimo. Ele já tinha dado amarelo, né? Que não é bem assim. Bom, bom. Antes da gente falar sobre o jogo, vamos acompanhar aqui o Cuca achou do jogo. Será que dá pra conseguir o resultado fora de casa? Enfim, põe na tela. O jogo tem que ser dividido em partes, né? A parte em que teve 11 contra 11 e a outra parte em que teve 11 contra 10. Mas eu acho que nós começamos muito bem o jogo, dominando as ações, criando as oportunidades, né? Jogamos um pouco diferente, com o Jobson mais adiantado, junto com o Giamotta. Criaram movimentações interessantes. Envolvemos o Ceará em grande parte do primeiro tempo. E criamos bastante chances, né? Essas chances é que você tem que definir o jogo, né? Fazer o gol e, infelizmente, a bola não entrou por uma razão ou outra. Passou aqui, ali, o Fernando Pras pegou. Passou muito próximo, mas nós tínhamos o controle do jogo. A partir da expulsão do Lucas Veríssimo, eu acho que você vai ter um espaço maior dado ao adversário. E, em contrapartida, vai desgastar mais a tua equipe. Mas, mesmo assim, ao final do jogo, a gente olha em termos de finalizações muito parecido. Em termos de posse de bola, muito parecido também. Que dá uma conotação, assim, pra mim, de que o empate foi um placar justo. A gente poderia até ter ganho. O Ceará no final, não no final do jogo, mas aos 30, aos 40, eles tiveram algumas chances também. Depois que a gente reequilibrou a equipe fisicamente, nós, novamente, equilibramos o jogo. E ficou um jogo aberto. Tanto poderia ter tomado o gol, quanto ter feito. Mesmo a gente, com um a menos, não abdicamos de jogar. Marcamos pressão e tentamos, até o final, vencer. E transfere-se pra quarta-feira que vem, lá no Ceará, a partida decisiva, né? Então, tá tudo aberto. Na minha opinião, elencos iguais. Elencos iguais. Entre um e outro. A gente tem medalhões dos dois lados. O Praz foi o diferencial pro Ceará. Salvou muito a vida do Ceará. O João Paulo, goleiro do Santos, também pegou muita bola. Carlos Henrique, é isso, né? Carlos Henrique é o nome do árbitro. Horrível esse árbitro. É o pior árbitro do quadro da CBF. O jogo de volta na próxima quarta-feira, na Arena Castelão, 7 da noite. Tá em aberto, né, esse jogo? Tá em aberto. Acho que sim. Se eu não ter o Lucas Eríssimo é ruim, né, pra próxima partida. Mas mesmo com a expulsão depois do jogo, eu não consegui ver esse jogo, Mário. Mas depois eu vi os melhores momentos, vi o compacto e também li análises. A análise fala que o Santos, ele dominou depois, no segundo tempo. Ele conseguiu criar chances, mesmo jogando com a menos. Então, assim, pelo que o resultado foi construído, pela circunstância do jogo, e você tomar uma expulsão do principal zagueiro do seu time, pra você segurar um jogo, mesmo que seja em casa, é complicado. Eu acho que tá de bom tamanho. É o que o Kuka falou. O resultado justo é um 0x0 que deixa o jogo em aberto pra decidir lá no Ceará. Aí entra o problema, né? Que lá no Ceará, o Ceará realmente é forte. É um time que propõe bastante o jogo, que é bom na bola alta. É um time perigoso. Então, assim, o Santos vai ter que, mais uma vez na temporada, como já vem acontecendo no Brasileirão, se superar pra conseguir essa classificação. Mas olhando o resultado, alguns outros resultados, ainda tá de estar em aberto. Dá pra o Santos classificar sem muitos medos, né? Sem se falar, pô, não estamos mais dentro e tudo mais. Como, por exemplo, pode acontecer com o Corinthians se não chegar lá e não mudar a postura de jogo do que vem jogando. A gente vai falar bastante do Corinthians aqui. Agora a gente vai falar do Corinthians. A fase oscilante do timão continua e perdeu outra em casa. E agora pro América Mineiro, o Coelho, na ida das oitavas da Copa do Brasil. Vamos ver como é que foi o gol do jogo. O Corinthians sofreu o gol aos 44 do segundo tempo. Cássio deu chutão errado. Neto Berola dominou e arrancou. Ele cruzou na área. Marcelo Toscano marcou de carrinho e guardou para o América Mineiro. Fim de jogo, América 1x0, Corinthians. Semana que vem o jogo da volta é lá no Horto, lá em Minas, no estádio do Coelho. Nove e meia da noite, Corinthians jogou mal pra caramba. Mais uma vez. As laterais funcionaram um pouquinho. O técnico do Corinthians tentou tirar todo mundo. Jogou só com o Xavier. Deu 10 minutos, colocou o volante de novo porque viu que o time ficou bem aberto. Enfim. O Corinthians bem mal. Péssimos, péssimos de atacantes. Já já o Caio vai falar mais sobre isso. Agora a gente vai falar das explicações do comandante do Corinthians. Segundo ele, alguns jogadores estão sentindo a pressão. É, Wagner Mancini. Fala aí, meu amigo. É uma situação muito mais difícil porque você perde o jogo em casa, mas o Corinthians tem totais condições de jogar lá em BH, no Independência, e venceu a América lá. Desde a minha chegada aqui foram duas vitórias fora de casa. Então isso nos dá a confiança de sonhar em ir lá e vencer o jogo. Por si só, o Corinthians tem a capacidade de vencer o América em qualquer lugar. E demonstrou isso hoje no jogo. Se nós erramos em algumas coisas, nós erramos na tomada de decisão. Chutamos muitas vezes a gol quando a gente poderia ter passado a bola. E passamos quando a gente deveria ter chutado. Então são decisões que são tomadas dentro de campo, em frações de segundo, e que acabam dentro de cada minuto, fazendo com que você vá perdendo a confiança. Porque quando você toma uma decisão que não é a conveniente para aquele momento, você já está se pressionando para a próxima jogada. Então isso eu vi hoje nitidamente no Corinthians. Jogadores sem confiança para jogar. E eu algumas vezes olhei para o estádio e não vi uma pessoa no estádio. Algumas, óbvio, que são obrigadas a estarem aqui. E eu não estou entendendo a relação dessa falta de confiança com não vir daqui bancada aquela cobrança. Que todos nós sabemos que tem e que tem que ter, porque há no futebol. É, não tem passação de pano aí com o Mancini, né? Com toda razão, né? Eu estou gostando dessas posturas do Mancini na coletiva, porque ele chegou e falou, ó, vamos resolver a situação, vamos cobrar. Acho que ele foi mal ontem na substituição do Sid Clay. Colocar o Sid Clay para jogar, para mim, assim, não tem nem condição do Sid Clay jogar no Corinthians mais. Pelo menos nessa temporada, não dá. Agora no jogo, você colocar o Luan, eu até entendo, porque de repente num lampejo do Luan, num milagre ali, ele faz alguma jogada e marca. Mas o Corinthians, assim, no primeiro tempo eu até gostei, Mário. O Corinthians triangulano, parecia uma equipe um pouco mais organizada, um pouco mais leve. Mas aí, depois do segundo tempo, o Corinthians estava muito mal. Aí começou a desandar, até criou algumas chances, mas aí o América começou a jogar no contra-ataque. O América, como a gente fala na bola, na futebol, diminuiu. Isso, diminuiu o espaço. Começou a jogar no contra-ataque e a jogada do gol aí, ó, do Neto Berola e a jogada do Marcelo Toscano. Obrigado, Rafa. Foi dois jogadores que tinham acabado de entrar. Acabaram de entrar, não tinha dado um minuto que eles tinham entrado. Exatamente. Então, assim, o erro de ceder de bola bobo do Corinthians, um posicionamento errado do Cássio, que jogou a bola pro Luan, o Luan que não dividiu e também o Fagner na lateral direita, que não acompanhou o Toscano, que adiantou fazer o gol. Um erro, na minha visão, coletivo, que precisa ser corrigido. Mas agora o Mancini tem que chegar no coletivo e fazer o que ele está fazendo. Os jogadores estão sentindo uma pressão que não tem sentido. Não tem torcida, sabe? Não tem sentido. O Luan nem dividiu a bola. Nem dividiu a bola. Ó, Sid Kley. Ó, Sid Kley tomou um drible. Meu. E o Fagner deixou o Toscano passalado. E o Fagner tomou nas costas, né? Foi um erro, assim, de quatro, cinco jogadores de uma vez. Do coletivo. Do coletivo, realmente um erro. E, assim, precisa melhorar muito. Mas você sabe o que é o pior, Caio? É você ver a força de ataque do Corinthians. Eu lembro que na escola a gente falava, alguns clubes eram, o time não estava indo bem, né? Que era o time, por exemplo, o ataque do Corinthians é um ataque cardíaco. Porque, cara, só mata o torcedor. Porque tá difícil. Tá difícil. Você olha de um lado, tem... Acho que o que mais falta nesse Corinthians, a maioria desse ano, é a agressividade. Eu não vejo agressividade nenhuma. Ele se contocando a bola de lado. O Vital jogando de falso nove, não dá, gente. Ele pega a bola, ele corta pro meio e toca pra trás. Matheus Vital. O menino que veio aí do Fluminense. O Everaldo. O Everaldo. Aí a gente tem o tal do Mosquito, que não jogou porque ele já tinha jogado por outra equipe na primeira fase da Copa do Brasil. Cara, se a gente pegar todo mundo que tá jogando no ataque do Corinthians, não dá um. É muito ruim o ataque do Corinthians. É muito ruim. Esse time é tão igual ou pior do que o de 2007 que caiu. Vou falar isso aqui de novo. Tem razão. Vamos agora pra Sul-Americana. O São Paulo enfrentou o Lanús na Argentina. Saiu na frente, empatou, mas não conseguiu evitar a derrota. Falhas na zaga, falhas na marcação e três gols sofridos. Vamos ver como foi. O São Paulo até que começou bem. Tietê lançou para Luciano, que tocou para Brenner. O garoto mandou pra rede. Um a zero. O Lanús empatou no início do segundo tempo. Cruzamento, a bola desviou e Sandy marcou sozinho. O Lanús virou, faltando sete minutos para o fim. Bola lançada para Orsini. Ele escorou e José Sandy fez mais um. O São Paulo empatou quatro minutos depois. Vitor Bueno tocou para Luciano, que ajeitou de calcanhar para Brenner, que acertou um chutaço. Dois a dois. Só que o empate não durou muito e os donos da casa venceram. Aos quarenta e seis, falta na área e Facundo Quinhon guardou de cabeça. Fim de jogo, Lanús 3 a 2, São Paulo. Agora, vamos às pérolas da coletiva. Vamos ouvir o professor Fernando Diniz. Ele disse que o time estava cansado, mas colocou a derrota na conta das falhas do sistema defensivo. Vamos lá. A derrota, quando você quer fazer um tipo de análise, depende de onde você quer puxar a análise. A gente pode falar que a gente está em uma sequência muito carregada de jogos. A gente jogou domingo à noite e tivemos que viajar para cá. Então, a gente pode falar também que a gente estava cansado e o Lanús descansado. Isso aí depende do contexto que cada um quer fazer a pergunta. O motivo da derrota foi erros que a gente não podia ter cometido, principalmente erros da bola parada. O Volpe, praticamente, não fez nenhuma defesa importante no jogo. Além dos dois gols, a gente conseguiu colocar duas bolas na trave. A gente teve um gol anulado de maneira, no mínimo, questionável. A gente teve uma expulsão que, aparentemente, era para ter sido dada para o número 16 do Lanús, que houve uma confusão que a gente não entendeu até agora porque ele não foi expulso. Então, o time, a gente tem que contextualizar o jogo. Acho que a gente não está contente com o resultado da partida, principalmente com os três gols tomados. Mas acho que a gente tem evoluído. A gente tem que melhorar o nosso sistema defensivo no que diz respeito a tomar gols. A gente tem que arrumar um jeito de parar de tomar gols. A gente tem que tomar um número excessivo de gols. Meu Deus do céu. E o Tricolor recebe o Lanús, no Morubi, às 7h15 da noite, na próxima quarta-feira. Ô, Caio, do meio para trás do São Paulo, precisa ajustar alguma coisa. Tem alguma coisa que não está dando certo. Faz gols, ataca o outro time. O São Paulo não foi um time covarde. O São Paulo não foi um time covarde. Foi para cima do Lanús. Tanto que saiu na frente. O Luciano e o Brenner jogaram muita bola ontem. Parece que a dupla está dando certo. É legal. Aí a gente vem para o segundo tempo, o Daniel Alves se arrastando no campo, cansado. Você vê que ele não deu conta ontem. Não deu conta. A bola chegava nele e parecia que estava quem não. E o Diniz não tira ele, né? O Diniz não tira ele. Não tira, impressionante. E aí o Lanús, o terceiro gol do Lanús é um negócio inacreditável. O cara que fez o gol subiu sozinho. E estava todo mundo em linha e ninguém subiu para atrapalhar, para fazer nada. Só tem uma mão do Reinaldo no ombro do cara que fez o gol. É brincadeira. É. Esse time do Diniz é um São Paulo que eu diria que é um time gangorra. Sabe o que é o time gangorra? Quando o ataque está em alta, a defesa está em baixa. Quando a defesa está em alta, o ataque está em baixa. É impressionante como não tem um equilíbrio. É um time que é irregular. A defesa estava bem há alguns jogos atrás. Sim. Estava tomando pouco gol, o Volpe pegando bem. Depois que ele fez aquela alteração, colocou o Luan de primeiro volante. A defesa começou a jogar bem. O ataque não estava funcionando. Olha esse gol. Vai passar pela defesa inteira. Olha a linha de quatro jogadores e ninguém cortou a bola. É inacreditável. E naquela bola parada, Mário, do último gol do Lanús, acho que assim, você tem que ter um pouco de malandragem nesse tipo de campeonato, sabe? É a última competição, perdão, é o último lance do jogo, é bola parada. Pô, se mobiliza para você tirar essa bola da área, sabe? Coloca os 11 dentro da área, sabe? O São Paulo não tem essa malandragem. Acho que falta um pouco disso em campeonato, em mata-mata. O São Paulo jogou, só para terminar, quatro jogos de mata-mata esse ano, Mário. Não ganhou nenhum. Não ganhou nenhum. E um detalhe, que eu não sei se isso conta, mas o Lanús estava há 262 dias sem jogar. Sete meses sem jogar futebol. Sete meses, meu amigo. E acontece um desande desse, né? Vamos ver agora. Agora tem que recuperar aqui. Tem jeito. Chegar aqui tem que... E o Brenner, hein? E o Brenner, hein? O Brenner joga muito. Está demais, né? Está jogando demais. São Paulo sempre revela alguém assim que é diferenciado, né? São Paulo, a base de São Paulo é excelente. Põe o WhatsApp na tela aí, Rafa. Vamos lá, o Gabriel Lemus, Barbosa de Olímpia. Manda um beijo para mim e parabéns para o Caio. Ô, Gabriel. Olha lá. Valeu, irmão. Obrigado. Todo soltinho. Olha lá quem está lá soltinho na televisão. Estamos aí nas telinhas aí da região. Obrigado, Gabriel. Boa, garoto. Tiago Martins e Zé Plu, de Penápolis. Parabéns, Caio. E um abraço, Mário. Rogério Senna é um bom nome para o Palmeiras? Eu acho que seria um pouco arriscado, mas eu gosto, estou gostando muito do Rogério como treinador, né? Acho que ainda falta ele dar mais um passo antes de pegar um clube das cabeças do Brasileirão, digamos assim. Boa. Tem mais? Obrigado e todos os parabéns, inclusive. O Paulo e a Rosana de Rio Preto. Boa tarde. Feliz aniversário, Caio. É com enorme prazer que venho lhe dar os meus parabéns. Manda um salve aí pra nós, Sofia, Paulão e Otávio. Hashtag ex-corintianos. Paulo e Rosana, brigadão. Valeu mesmo. Tamo junto. Calma, calma. Ainda tem tempo ainda. Vamos ver o que acontece aí com o Mancini, né? É isso aí. Com o Corinto do Mancini. Vamos para o break. Já já a gente volta. Nesse momento vamos comer um bolo prestígio que chegou aqui na... Mentiroso, mentiroso. Voltamos e hoje é a vez do Palmeiras estrear. E será que o Verdão vai ser o único dos quatro grandes que vai vencer? Então, né? O Verdão vai visitar o Red Bull Bragantino às sete da noite lá no Nabi Abixedi. O interino Andrei Lopes vai comandar aí o time e vai poder contar aí com a volta do Gustavo Gomes ao time titular. Os desfalques são Danilo, Gabriel Verón, que estão na seleção olímpica, o Luan Silva, o Lucas Esteves e o Marcos Rocha, que estão no DM, lá no Departamento Médico. Certo? Vamos dar uma olhada como deve vir aí, como deve ser a escalação do Palmeiras. Vamos pôr na pedra aqui o Palmeiras. Põe na tela aí. Vamos lá. O Palmeiras vai de Everton, Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gomes e Matias Vinha. O excelentíssimo Patrick de Paula no meio, Rafael Veiga e Zé Rafael. E lá na frente, o Rony, que ainda está devendo para a torcida do Palmeiras. O Wesley, o melhor jogador desse momento do time. E o Luiz Adriano, o artilheiro do Palmeiras na temporada. É isso. Esse é o bom time do Palmeiras, que vai lá para a Bragança Paulista. E o time do Bragantino, que está no momento de subida. É. Já deu uma melhorada do que estava no Brasileiro. O Bragantino tem o Claudinho como principal nome, o jogador mais perigoso do time. Um ótimo jogador. Fez golaços já no Brasileirão. Acho que o gol mais bonito do Brasileirão até agora, para mim, foi dele contra o Flamengo. Quem puder ver depois aí, procura no YouTube aí o que você acha. Deu um balãozinho, né? Ele deu uma dominada, deu um balãozinho. Mas é jogo para o Palmeiras chegar e pelo menos fazer um empate. Aqui não, em São Paulo, na capital, consegui fazer o resultado. Vamos ver como o Bragantino vai se portar. O Bragantino, que geralmente, quando pega esses times, pelo menos no Brasileirão, quando tem pegado os times lá em Bragança, tem sofrido. Não tem jogado bem, mesmo em casa. Então, vamos ver como vai ser com o Palmeiras. Eu vejo o Palmeiras como favorito para o confronto. Também acho. Vamos lá. A gente continua seguindo aqui. E o Palmeiras, então, hoje 7h15 da noite. 7h15. Bom, agora, a gente vem aqui para a nossa região, porque o Novo Horizontino venceu o São Caetano pela Série D. E a gente vai ver como foi o gol da vitória do Tigre. Põe na tela. O Novo Horizontino venceu o São Caetano em jogo adiado da quinta rodada da Série D. O gol da vitória foi aos 45 do primeiro tempo. Edson Silva levantou na área. Bate e rebate e a bola ficou com o lateral Felipe e ele não perdoou. Caixa. Fim de jogo. Novo Horizontino 1x0 São Caetano. O Tigre segue líder isolado do Grupo 8 com 21 pontos. Muito legal, né? O Novo Horizontino sobrando, né? Está sobrando na competição até agora. Está vencendo fora, vencendo dentro de casa. Conseguindo fazer os resultados em qualquer lugar, né? E o São Caetano que foi daquele jeito, né? Todo quebrado. Teve até protesto antes do jogo, Mário. Problema danado lá no São Caetano de gestão. Jogadores que estão jogando sem receber realmente. Esses jogadores em campo aí de São Caetano são guerreiros. Porque não é fácil você ter que trabalhar sem receber. E com todo o problema que todo mundo tem quando sofre com isso. De conta para pagar, de despesa. E os jogadores lá fazendo a partida defendendo a camisa do clube. Então, assim, a gente entende a vitória do Novo Horizontino merecido. Mas os jogadores de São Caetano foram guerreiros. E também tem que ser lembrados por estar nesse momento trabalhando mesmo sem receber. que é uma coisa que, para mim, não deveria existir com ninguém, né, Mário? Muito problemático o que acontece na gestão aí do São Caetano. A gente continua na região. A gente vai para Birigui agora. Porque lá o Bandeirante, no clássico, no derby contra a Aia, o Leão está 100% na liderança do grupo e com um jogo a menos. E já está aí encaminhando a sua classificação para a segunda fase, hein? Esse time do Bandeirante... Interessante, né? Vamos lá, vamos ver os gols da partida. O Bandeirante venceu o clássico contra a Aia. O primeiro gol saiu aos 11 minutos do primeiro tempo. Tatá recebeu na pequena área e mandou para a rede. 1x0. O segundo saiu aos três da segunda etapa. Tatá fez a jogada e bateu com categoria. Um golaço, sem chances para o goleiro da Aia. 2x0. O goleirão da Aia ainda defendeu um pênalti de Aguinaldo no finzinho do jogo. Fim da partida, back 2x0. O Bandeirante segue líder do grupo 1 com 100% de aproveitamento. E a Aia continua em último com três pontos. Então tá aí, Bandeirante nove pontos. Aia aqui, ó, na rabeira do grupo. E na terça-feira joga contra o América lá em Rio Preto. Então assim, a vida não tá fácil não pra Aia. Mas antes do Caio falar, só lembrando que é um time que a média de jogadores da Aia... Falar um pouquinho da Aia que perdeu o jogo. É que eu tô vendo a torcida um pouco, né? Teve todo esse embrólio da saída do treinador, mas já tem outro treinador. Isso é normal no futebol. Imagina na quarta divisão do futebol. Mas a gente tem que colocar algumas coisas. Por exemplo, o time é interessante. O goleiro da Aia é seguro. É um começo de trabalho. Até a diretoria é nova nesse rolê. Então assim, tá tudo começando, né? Então é complicado. E o back já vem aí há duas temporadas se estruturando pra chegar no que tá chegando aí, né? Sim, o back tá muito bem. O momento do back é realmente excelente. É um time que comanda os jogos, quando faz os jogos, né? Comanda as iniciativas, consegue propor o jogo, principalmente quando joga em casa. Ainda é começo de competição, mas nesses três jogos já deu pra ver que o Bandeirante é um time pronto. É um time mais pronto do que os outros. A gente vai estar na classificação. E ontem o jogo foi bem assim, Mário. Eu assisti o jogo praticamente inteiro. Muito erro de passe da Aia. O back já conseguia triangular mais. Conseguia colocar os jogadores ali na linha de fundo pra fazer os cruzamentos. Investiu na bola alta. É um time bem organizadinho. E aí o segundo gol sai de uma jogada individual muito bonita. Do Tata, se eu não tô enganado, que fez o gol. Um golaço do Bandeirante. É um time muito mais promissor. Eu acho que ainda tá num processo de evolução. E o Bandeirante é um time mais pronto. E outra, você fazer gol no começo do jogo, seja no primeiro ou no segundo tempo. Porque o primeiro gol do Bandeirante foi aos três minutos, se não tô enganado. E no segundo tempo aos doze. Então quer dizer, você quebra qualquer esquema. Por exemplo, se você sai perdendo de um a zero. Você entra no segundo tempo, você vai correr atrás do resultado. Aí você toma um gol aos doze minutos, você quebra o esquema total. O primeiro gol foi depois dos dez, depois dos oito. Não, três minutos. Foi no comecinho do jogo. É complicado, né? Você já sente aquela... Ainda mais jogando fora, né? Quando você tá jogando fora. E aqui, assim, tudo bem. As cidades são uma do lado do outro. Mas uma coisa é você jogar no teu estádio. Outra coisa é você jogar no estádio do adversário. Mesmo sem torcida. Tinha o pessoal até num caminhão ali que foi pra ver o jogo. Mas você sente a pressão. E assim, futebol a gente sabe que não é o que a gente olha na televisão. Os jogadores jogando e tal. Tem aquela questão psicológica. Tem a conversa do adversário no ouvido. E isso acaba afetando, muitas vezes, principalmente quando você é jogador novo. Então, assim, resultado ruim ainda há. Ainda dá tempo de recuperar. E o Beck tem que continuar nessa pegada. Tem que continuar realmente pressionando, fazendo resultado. É um time que é muito promissor, como a gente falou aqui. O que vocês precisam aí que estão jogando a Bezinha é uma sequência de campeonatos. Se não deu certo esse, vai jogando outro. Vai jogando que aí você ganha uma casca. É o que aconteceu com o Bandeirante. O Bandeirante já tá aí duas, três temporadas tentando e tá evoluindo. Tanto que os resultados estão saindo agora. Sim. E não só no futebol. Na gestão também a gente tá olhando. Trazendo jogadores de fora. A AIA fez isso também, mas o Bandeirante já tá... Você olha que os jogadores do Bandeirante têm passagem por times realmente com mais estrutura, times mais profissionalizados. Jogadores mais velhos. Jogadores mais velhos. Então é um time mais experiente. É um time que sabe jogar. Que sabe entender ou fazer uma virada de jogo quando precisa. Entendeu a postura que tem que adotar quando você tá ganhando um jogo, quando você tá perdendo um jogo, o que você tem que fazer. Tem essa diferença também na malemolência ali que a gente fala dos jogos de futebol, né, Mário? Então o back realmente tá bem. Tem que aproveitar essa fase. Tem que continuar fazendo isso mesmo. Pelo horário da tempo ainda, Rafa, do WhatsApp? Vamos lá então. Põe na tela. Vamos lá. A Isabelle. Resultado ruim pro meu São Paulo. Verdade, Isabelle. Põe na tela, Isabelle. Cadê? Vamos lá. Isabelle, um beijo pra você. Obrigado pela audiência, tá bom? Segue o bonde aqui. Vamos lá. O Kaique de Planalto. Oiê. Boa tarde. Parabéns, Caio. Palmeiras vence hoje? Eu acho que vence. Acho que vence. Talvez placar mínimo ali 1x0. É um 2x1, talvez. Mas eu acho que vence. Obrigado pelos parabéns aí. Yuri de Olímpia. Boa tarde, Maricai. O Brenner está brilhando no São Paulo? Tá jogando muito. É o diferencial de São Paulo hoje. É o melhor jogador do time. É o melhor jogador do time. Vamos lá. Meu querido Juarez, lá de Irapuru. Boa tarde a todos. O programa está cada dia melhor. Parabéns a todos. Avante, palestra. Tem que ganhar hoje, hein? Bicho. Rodrigo de Rio Preto. Boa tarde. Parabéns, amigo. Jogo ruim. Não teve uma atitude. Não teve uma atitude. Não tem atacante no jogo. Cássio não dá mais. Calma, Rodrigo. Calma. Tchau pra todo mundo. A gente se fala. Amanhã tem mais. E se quiser rever o programa, a gente está lá no nosso Tela 2. Tchau. Até amanhã. Valeu. Tchau. 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 Tchau.